Como forma de comemorar os 500 anos da Santa Casa da Misericórdia em Mirandela, um grupo de mulheres teve a ideia de fazer uma imagem de Nossa Senhora das Misericórdias para oferecer à Igreja e à Santa Casa. É uma obra de artesanato, que no fundo não tem um artesão, tem vários artesãos, do inegável valor, como é visível. Aliás, como eu disse agora, pela simbologia que representa e por tudo aquilo que representa também para a Santa Casa. A Senhora das Misericórdias era uma imagem que ainda não existia, na Misericórdia de Mirandela pelo menos não existe. Eu soube agora que não existe em qualquer outra Igreja do Conselho. Isso, claro, que nos deixa felizes, cheios de orgulho. Mas, sinceramente, quando a professora Manuela Gândara me falou pela primeira vez desta hipótese, como é evidente, não estava à espera, não estava a contar. Mas não foi uma atitude que me deixasse surpreendido por conhecendo a professora Manuela, como eu conheço há muitos e longos anos. Não estranhei esta pessoa que é, pela pessoa dinâmica e com a iniciativa que ela sempre foi e sempre demonstrou ser. Não me deixou espantado esta iniciativa da professora Manuela. É marcante, é um privilégio, apesar também de representar uma responsabilidade muito grande para nós. Nós recebemos a Santa Casa, que é uma instituição de referência no Conselho, e temos a obrigação de a deixarmos melhor do que encontramos. Uma peça única de arte sacra, carregada de simbolismo, bordada à mão com linho e linhas de seda, que quer passar uma mensagem em cada elemento, sendo uma homenagem à Santa Casa da Misericórdia, mas também representa nela todo o Conselho de Mirandela. A peça foi mandada fazer a um conhecido ceramista, a que a ofereceram tem 60 centímetros, e fizeram outras para a recordação de um tamanho mais reduzido. Porque são 500 anos da instituição mais antiga da cidade, e que, portanto, não tinha nenhum marco histórico. E para nós, enquanto mulheres, para nós é muito bom. Porque também foi uma mulher que pediu a instituição da Misericórdia. Foi a reina de Dona Leonor. Acaba isto por estar nas mãos de mulheres. Portanto, uma pediu e as outras 500 anos depois dizem assim, Senhor, muito obrigado. A simboligia que lhe colocámos foi 500 anos, 500 flores, 500 milhozótis, por seu significado, o manto exteriormente, portanto, carrega os 500 anos de Santa Casa. O manto interiormente tem de cada lado milhozótis azuis, em linhas de seda, e esses são 104 na totalidade, que identificam as 104 localidades do Conselho de Mirandela. Os meninos que têm dos lados, também decorámos a roupa deles, e essa roupa tem 58 milhozótis, e esses 58 representam as pessoas diretas da nossa família, e nas nossas famílias, que estão representadas todas as famílias do Conselho de Mirandela, e que trabalham abnegadamente em prol dos outros. Depois acaba com a placa de identificação, bordada sobre linho, bastante antigo, e contém a Nossa Senhora das Misericórdias, e que tem à volta 52 milhozótis. São as 52 semanas do ano, em que nós pedimos sempre proteção à Nossa Senhora. Usámos o linho, porque em Mirandela se cultivou o linho. Usámos a seda natural, porque em Mirandela se cultivou a seda natural, pronto, produziu seda natural. E depois usámos algodão, porque é o fio que mais se banalizou. Bastante surpreendido, porque as florzinhas são tão minúsculas, e tão delicadas, que deu imenso trabalho, foi bastante surpreendido. Os trabalhos têm que ser sempre pedidos com tempo, porque dão imenso trabalho, e a quantidade que foi, demorou bastante tempo. A peça para o Papa Francisco, é mais ou menos desta dimensão também. Foi pedida primeiro, e estas vieram depois. Fiquei surpreso, ficou lindíssimo. E o simbolismo que nelas têm, então ainda ficou-me mais surpreso, porque foi tudo pensado. A Santa Casa da Misericórdia, que é uma das mais antigas instituições, decidiu terminar as suas comemorações da melhor forma, recebendo esta imagem única, feita com muita dedicação, que foi vencida pelo Bispo e Padres presentes, na missa dedicada a esta oferta, e à Santa Casa. E a oferta, como referia desta imagem, da Senhora das Misericórdias, naquilo que ela representa, de dedicação, de envolvimento, de um grupo de senhoras, que encarnam, na imagem da Senhora das Misericórdias, esta ternura, o mais belo da misericórdia, que vem lá, do profundo, do ser humano, para o serviço do bem comum, e também da promoção, da dignidade da pessoa humana, até ao fim do fim. Este envolvimento, e esta versão artística, e significativa, de todas as comunidades representativas, deste Conselho de Mirandela, quer significar esse abraço, que Deus nos dá, mas que quer precisar da nossa colaboração, para que o bem, continue a ser realizado, e dá muito o que fazer, como sabemos, mas que seja cada vez mais, bem feito. Uma imagem que ficará, para a história de Mirandela, e que marcará, para sempre, a Santa Casa da Misericórdia. A Santa Casa da Misericórdia. Legenda por Sônia Ruberti